E aí galera, tudo bem com vocês? Deixe aqui para eles, aqui no ensino mais um vídeo E sejam bem-vindos a um grande vídeo aqui no canal Galera, o vídeo de hoje é mais um episódio da série Vida de jogador de futebol Bora jogar hoje, bora se divertir Vamos que vamos, deixa o like e se inscreva se você não for inscrito Obrigado, bora jogar A gente está entre os titulares hoje, coisa boa, hein? Que coisa boa, hein? São Paulo vence o clássico! São Paulo vs Santos, pra quem não assistiu o último vídeo Assista já que tá bacana demais, galera A gente encaixou 2x1 no Santos Com assistência minha, né? Lógico, né? Lógico que a gente tá jogando no modo mais difícil E agora, galera, a gente enfrenta Vamos ver aqui, ó, informações do time Vamos ver o calendário aqui A gente vai enfrentar o torneio sul-americano A segunda fase e a quinta jornada Contra o Tra... Traberzó, Traberzó Não sei que time que é esse É um time aí no Brasileirão A gente está bem, graças a Deus Então bora pro jogo de hoje que vai ser divertido, vai ser bacana Bora jogar bola, gente! Tchau, obrigado! Bora, 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 fio, sua velha E eu gosto de jogar com esse uniforme clássico aqui do São Paulo Eu acho bacana Bora pra cima Bora pra cima Domingo! Eu vou lá no Morumbi Eu vou, eu vou Henrique Resolveu abrir no jogo Está marcando Marcando aqui Que grande bola perdida ali pela ponta Vou tomar gol não, seu Paulo A bola saiu E se saiu é tiro de meta Tiro de meta Coisa boa Aô! Doce, doce, doce Vem aqui Vem aqui Henrique Prato Ai, meu passe Mandou a bola pro ataque Opa Que grande Aí parece um trator Henrique Creto É lateral Mandou pra quem essa bola, gente? Não acredito nisso Mandou pra quem essa bola, nego? A bola era pra ele Ô, louco, mano Ai Ai Eu vou levar cartão Eu vou levar cartão, galera Depois dessa volta Vamos Vamos Opa Opa Aê O feiticeiro Olha quanto o feiticeiro Feiticeiro Lá atrás, galera Eu ia levar cartão, tá ligado? Acabei que Que fazer Que Fazendo uma cativa aqui Pro cara fazer uma falta de vida, tá ligado? Olha que coisa boa Ai, meu Deus Como é bom Lavar uma roupa Parapaparararararararararararararara Prato E atrás, prato Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Girou Girou Bateu Tirar goleiro Meu Deus do céu Que chute Nossa, narrador agora Vamos marcar a time Esse time é fraquinho, galera, dá pra gente ganhar Mas tem aquele ditado, né? Quem não faz, toma Quem não faz, toma Quem não faz, toma Tira, tira Ai, meu Deus Tá doido, moço O cara deblou dois O cara deblou dois, ó Olha o replay, olha o replay O cara me deblou dois, mano Ó, vem, vem, olé Olé, gol Não, fi, ali tem goleiro Aqui tem goleiro, neguinho Aqui tem goleiro, parça Galera, parece que a gente tá de ponta Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Eu nem vejo o plano de jogo, mas eu creio que a gente tá de ponta A gente tá de ponta esquerda Eu tô jogando como um ala, tá vendo? A gente é bom ficar olhando, porque Eu tô de ponta esquerda ali E o cara com Eu penso que ele tá jogando como ala Esse passo foi pra mim Esse passo foi pra mim, sério Eu não vou voltar pra trás mais, não Eu sou ponta agora Ponta não volta mais pra trás Tá louco com a volta na trás Pra ajudar o time lá atrás? Cícero Perdeu o bico nela Lá pra frente Peguei o passe lá na banheira pro cara Lá no... Longe demais o passe Nossa, mano Olha a enfiada de bola atrás da zaga Cruzamento Vai mandar uma paulada dali Quase, galera Quase que a gente toma gol Olha lá, olha lá Olha o replay Olha o replay Passou a bola lá Pro Ximbinha O Ximbinha dominou a bola Meteu lá pra lá O Ximbinha 2 Chutou pro gol E quase marca o gol E quase marca o gol E nós Meu Deus É, galera É osso Dá medo Daquele jeito Vou tentar ganhar essa bola aqui Aff Quem disse que ganha, nego? Passe pra frente Eu vou lá no Morugui Eu vou Eu vou A gente tem que marcar o gol nessa posição aqui, galera Pra gente conseguir conquistar essa posição de ala De ponto esquerdo aqui Que é uma posição que eu gosto Dá osso Não é, tá brincando de bobinha aqui, ó Credo Toda hora eu perca a bola aqui Não ganho uma Aí, pelo menos uma Vai pro meio Vai pro meio, deixa Vai, filho Toca aqui Ei Boa Nossa senhora Você é louco, mano Três marcando eu Vai, time é fraquinho, gente Vamos ganhar do time Time é fraquinho, mano Que grande bola Metida ali pela ponta Credo Credo, credo, credo E ele recebe em boa posição na ponta Vamos Opa Quem vai pegar essa bola aí? Tira, tira Boa Boa Credo, mano Que espetáculo o que? Bossa de lançamento Acho que eu também Eu tô reconhecendo, galera Se eu jogar na ala Eu acho que eu vou jogar melhor Não, inverte não Boa Prato Ficou com a bola Na tentativa da enfiada A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Galera, eu tô ficando preocupado já com isso Eu tô acreditando que o Sopo tá jogando mal Contra o time ruim desse O time não é tão bom, não Todo respeito o time, né Mas eu não achei o time tão bom Não dá aqueles medos Brabo, tá ligado? Tá vendo? O cara vem de ajudar eu aqui, ó Batalhar pra ganhar a bola Os caras ficam tudo ali na banheira Esperando a bola chegar no pé, mano Acabou a primeira parte do jogo Me meter pro gol ali já Se fosse O cara termina o jogo na hora errada, mano Que raiva Aí, ó Ó o craque aí, ó Crack nada Jogador normal Comum Simples Nossa, credo, Prato Tocou pra quê essa bola, Prato? Muito na frente Pedir bola no pé Não pedi bola adiantada É osso, mano Pedir bola no pé O cara me adianta a bola lá na frente Credo, Prato Não ganha uma, véi Tá feio pior que eu, parça Cê é louco, mano Um mais ruim que o outro aqui na frente Vai, tio, vai O cara é fraquinho O cara só arrasta a bola, só Deixa dar campo Dá campo pros caras jogarem, não Vou pressionar, zaga Os caras ficarem dando campo pros caras jogarem Os caras vão fazer gracinha Tá vendo? Os caras são bem fraquinhos, ó Os caras não tem futebol pra jogar contra nós Nós não estamos conseguindo marcar gol, fio Se não é fazer força A gente consegue ganhar esse bagulho A gente leva a vitória Se a gente ficar assim no mesmo jogo que a gente tá jogando Tá vendo? Pelo menos eu ganhei uma agora Marcação à distância dos adversários Aí, ó Toda hora vai ter essa furada minha De cabeça Tem que treinar mais cabeceamento Credo, véi Credo, véi Justo no dia eu consigo pegar a minha posição Eu não consigo fazer nada Vai lá, véi Termina a bola, parça Pra que cabecear essa bola Não é favorável Tira daí Tira daí Ui, goleiro Acho que o goleiro salvou Acho que o cara chutou pra fora Olha lá Ó Meu Deus Que peloto que virou ali O goleiro tirou a bola Se não era gol Era gol Tá vendo? Eu falo, eu falo Eu falo, eu falo Que a gente vai acabar tomando gol Quem não faz, toma A gente vai acabar perdendo esse jogo Não é possível uma coisa dessa Tira a bola daí Tira aqui Toca aqui Boa, garoto Boa, garoto Só vem 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 Compartilou contra-ataque aqui Já vem DG Aí, credo Aí, credo Aí, credo Aí, credo Que nojo Lixo Eu mesmo me chamo de lixo Porque não tá bom, galera Não tá bom esse futebol Você é louco Dominamos aqui Vem aqui atrás Vem aqui Fazemos um toque aqui Ei Credo, mano Passei errado, velho Toda hora Até outra Pior que eu, mano Eu tô perdendo a bola ali Correndo com a bola normal Perca a bola Mas não passei errado Tá aparecendo a seleção brasileira Que lixo Tira Ai, goleiro Salva de novo O time do São Paulo Salva de novo O time do São Paulo Opa, goleirão Ei, ei, ei Ah, deixa eu tocar aqui Ó, ó, ó A cagada, ó Calma De pé em pé Não está tendo vida fácil aqui hoje Credo, mano Esse Prato é pura bucha Mais grosso do que eu Credo, Prato Vai até dar bola, Prato Como que você sai da bola, mano O que custava ele dominar a bola E passar a bola pra mim Uma jogada espetacular, mano Passar em pé, em pé Ali, ó Não sei se empate, galera Deixa nós classificados não Se a gente passa, sei lá Como é que tá sendo Nem sei se é o primeiro jogo Não, não, não Pra mim não Ele precisou se esticar E outro pra ficar com a bola Boa 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 Vai, Prato Vai, Prato Vai, Prato Com força, Prato Com força, mano Chega com força O Prato tá muito mole, mano O Prato tá dando passito Vem de correr Fica dando passito Parece que tá doente Jogo empatado Perdendo um monte de chances Será que vale a pena Ir com tudo pra cima E abrir a defesa lá atrás? Que belo lançamento Quase 90 minutos O jogador tá morto já O São Paulo Está perto da classificação Para a fase de mata-mata Aí, a primeira Primeira você vai classificar Não tá na fase de grupo ainda, galera Credo, inverteu pra quem? Pior que eu Invertendo bola Ai, meu Deus Os caras correm da bola Os caras correm da responsa Boa Boa, time Boa, time Coisa feia Tira Boa Ei, toca aqui pra fazer o gol Credo, mano Por que eu tô invertendo a bola errada assim? Boa Classificado Pra fase de mata-mata Mas eu sei que esse time que a gente tá jogando aí, mano Não vai ganhar nada Estica o rim, não Estica o rim, não Estamos classificados, galera Pra fase de mata-mata No sul-americano Beleza? Sul-americano Estão classificados Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça Deixa o grande like Tamo junto Daquele jeito Falou E é tos Tchau, obrigado, galera E é nóis Tchau